Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sono Me deixando aqui ser jeito Com essa dor no peito Coração do sono Na minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim, paixão Morro de solidão Se você não voltar Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Que eu vou te ouvir Sumir a estrada Fugiu da minha asma Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Que eu vou te ouvir Sumir Fugir da minha asma Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sono Me deixando aqui ser jeito Com essa dor no peito Coração tristônio Na minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim, paixão Eu morro de solidão Se você não voltar Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Que eu vou te ouvir Sumir Fugiu da minha asma Levou meu sonho bom Levou meu sonho bom Fugiu da minha asma Levou meu sonho bom Que eu vou te ouvir Sumir Levou meu sonho bom Fugiu da minha asma Eu vou te ouvir Sumir Levou meu sonho bom Eu vou te ouvir Sumir Você Agradecer o pessoal de Terezó por estar presente Obrigado, viu? A pessoa daqui de Fribunglo também Obrigado de coração A todos vocês Um, três Vai render Bora comigo E essa frase especialmente Ao meu amigo, meu empresário Carlão Vita o cara Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que é muito volúvel Mas pude compreender suas ilusões Quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo Por essa flor Eu não sou mulher E hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão E viver sem você Seu beijo Seu beijo chora Roseli No mesmo instante Eu canto E grito seu nome Oh, querido amante Oh, querido amante Oh, querido amante Oh, querido amante Eu sou boa E hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer Quero esquecer a paixão E a cruel solidão E a cruel solidão E viver sem você Seu beijo Eu choro Que que é isso? No mesmo instante Eu canto E grito seu nome Oh, querido amante Oh, querido amante Ao vivo Oh, querido amante Oh, querido amante Oh, querido amante E quem sou eu Cadê você Só pra mim Toda rosa Vermelha Tem espinho Eu estou Morrendo Por essa flor Eu não sou boego E hoje eu vou beber Quero esquecer Quero esquecer A paixão E a cruel solidão E viver sem você Eu bebo Choro O mesmo instante Eu canto E grito seu nome Ó, querido amante Oh, querido amante Querido amante Querido amante Quero te dizer baixinho Espero uma chance sua Nessa noite de lua E você aqui Vocês! E quando essa chance chegar Eu vou me apossar no seu coração Nessa hora não quero lembrar Eu quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar no seu coração Nessa hora não quero lembrar Eu quero tocar o seu corpo com as mãos Obrigado! A tuas vocês!